Bateu pro gol, bateu pro gol, mandando! Vai na chance, Vampeta, vai no gol, vai no gol! Bom, depois dessa, eu que vou acertar um gol, né? Vampeta, vem pra cá! Vampeta! Pera aí, Vampeta, vamos fazer o seguinte, eu tive uma miss, eu queria que você entrasse como se eu fosse um miss, mister, mister, mister futebol. Mister o quê? Mister futebol? Ah, é! Não, perna de pau, não é? Meu perna, você tá logo aí, vai! Você tá logo aí! E perna de pau, Vampeta! O mister não! Você alguma vez foi perna de pau? Alguns jogos na minha vida, sim! Ô, Vampeta, você tá lançando um livro aqui, olha só, Vampeta, Memórias de um Velho Vamp, olha aqui! A figura! Por que velho? Quanto você tem, Vampeta? Pra não ser chamado de veterano, aí já... Veterano? 39 anos! Quanto você tem? 39! Pô, mas eu sou mais velho que você, tá me chamando de velha? Não, mas olha que elegância, que beleza! Já apanhou de mulher, Vampeta? Já apanhou? Pode bater, já não! Já apanhou ou não? Não! Eu tô até com medo, hein? Será? Pegasse o livro... Deixa eu te perguntar uma coisa, ali eu vi uns gols maravilhosos seus, né? Você é um craque que já é consagrado, mais do que consagrado. Como é que é isso? Você acha que quando você é jovem, você tá no pico da testosterona, no pico da energia, vai ficando mais velho, não consegue jogar igual? Não, lógico, é... Não vem, é? É pra todo mundo, né? Todo mundo, pra chegar pra todo mundo. Só o Rivaldo agora, que tá jogando no São Caetano, deve tá... Pra querer sair de casa, não ficar com a esposa, tá 40 anos. Mas é difícil chegar, principalmente na posição que eu jogava no meu campo. Vampeta, qual foi o momento mais marcante, assim, da sua vida de atleta? Assim, é... Pra você. Pra mim, é o começo de tudo, né? Eu vi um teste... Hoje, todo mundo leva um empresário, leva um menino, já com 10 anos, todo mundo fala que vai ser claro. Como é que você sabe que joga bem? Eu vi uma chamada na televisão, que o Vitória precisava de jogadores de 14 a 18 anos. Aí eu fui, fiz o teste sozinho, passei, e dali dei sequência na carreira, né? Eu acho que o primeiro teste, quando você chega a mais de 100 sonhos, são sonhos, né? É verdade. Não é a realidade, 100 sonhos, todo mundo querendo ser jogador, principalmente agora. Mas naquela época, não. Naquela época, a mesma coisa. Também? Mas você sempre... Você achava que você jogava bem? Todo mundo comentava que eu jogava bem. Eu sabia que eu sabia jogar. Você acredita que o talento... Não, porque uma coisa é... As pessoas... Eu vejo isso muito. As pessoas têm a técnica, mas o talento é uma coisa que você nasce ou não. Isso eu acredito para qualquer coisa. O futebol também é... É assim, né? E também a sorte, né? Aí tem que ter um pouco de sorte também. Porque, assim, às vezes tem um amigo que fala assim, pita, né? Aí tem um cara que fala assim, se Deus quiser, Deus vai adquirir, mas Deus vai me olhar. Eu não dou tempo de olhar para todo mundo, ele só pisca para uns, né? É. Mas será que a sorte não é você estar preparado? No lugar certo? No momento certo? Porque se você tem a sorte e não sabe jogar a perna de pau, não é verdade não. Não, por exemplo, eu com 14 anos eu moro no subúrbio de plataforma. Certo. E vou fazer esse teste no Vitória. Tá. Três anos depois... Mas qual era a sorte? Você viu na televisão, você foi lá, você era bom. Aí três anos depois eu estou na seleção brasileira sub-18. Que era bom. Com 18 anos eu já estou na Holanda. Ah, eu não sei se era tão bom, né? Foi bom lá? Foi bom para a canaba. As vaquinhas, tudo. As vaquinhas. As vacas randesas. Todas as vaquinhas lindas. As vitrines. Tudo lindo. Tudo lindo. Aí três... Começou a ganhar uma grana lá. Aí começou a melhorar de vida para caramba. Aí lá é bonita. É bonito demais. Em 94. E sabe que a Holanda é o seguinte, você atravessa em quatro horas o país inteiro de carro. A Holanda toda, está na Bélgica, está na Alemanha. Você andava de bicicleta lá na Holanda? Andava. Todo mundo andava de bicicleta. Eu, no meu contrato, tinha um carro, né? Direito é um carro. E eu não tinha carteira de motorista. Eu peguei meu CPF, colei uma foto. Não. E se a polícia parasse em holandês, eu dava lá. E aí? Mas nunca fui parado, não. Aí tirei a carteira holandesa, falo um pouco de holandês. Fala alguma coisa. Ir, Liberi, fala alguma coisa de holandês. Ickhal Vanhal. Ickhal Vanhal. O que é isso de Ickhal? Eu te amo. Eu te amo. Eu tô com essa frasezinha, ele foi a procura. Como é que era a frase? Ickhal Vanhal. Ickhal Vanhal? É, só fala holandês no Suriname também, né? Aprendi só para ir para o Suriname. Um pedaço da Idonésia. Mas você escolava lá com as loirinhas? Escolava. Não, você morena assim, meu amor, colava tudo. Não precisa nem falar, né? E as pretinhas também, né? Que como a Holanda, o Suriname já foi... Os holandeses adoram os negros, né? É. E ficou uma mistura bonita mesmo. Você pegou muito holandesa? Me dei bem. Entendi. Me dei bem. E comida? Você gosta de comer? Gosto. Comer comida. Mas assim, comida nunca tive problema não, porque... Como é que você fazia? Hoje, nos mercados que você vai, tem tudo, né? Até na Holanda, eu achava até azeite de nendê, para fazer moqueca. Azeite de nendê na Holanda? Porque, como o Suriname está aqui na América do Sul... Você está com essa história do Suriname, hein? Você está obcecado. Porque é como se fosse a Bahia. Muitos pretos, então, gosta de comida. Como é que é a história? É muito preto, muito negro. Então, a gente que vem lá... Não pode falar preto, é negro. É afro-defendente. É tudo uma piada. Eu acho que isso é uma maior bobagem do cara. Você não acha que vocês estão a gente não poder falar isso? O povo me chama de burra e eu não falo nada? Não, se for assim, se você chegar assim no restaurante para ir jantar, almoçar, aí vem o cara aí, ó. Porque você não vai sentar aqui porque você é preto. Aí é uma coisa. O que é isso? Entendeu o que eu estou falando? Mas na convivência normal, por exemplo, eu joguei a vida toda com Edilson Amaral, Jumafobá, a gente sempre chamou de macaco um ou outro. Que isso? E aí, macaco? E aí, macaco? Nunca teve esse problema? Para ofensa, sim. Não, não. Só que eu estou falando aqui... É o tom de voz, né? É, então. Só que eu estou falando aqui. Pô, o Suriname é da colônia de holandês, mas onde só tem... Tem vários negros. É, claro. É o tom de voz. Então, quando vem... No descobrimento, vem o quê? Muitos africanos para cá. E o que é que eu gosto de comer? O quê? Aquele peixe, azeite, tudo. Eu achava isso tudo nos supermercados lá. Porque se nós fôssemos em uma restaurante holandês... Em uma restaurante holandês, o pessoal come muito, muita carne com batata, né? Então, você não sabe falar. É catórofo. Eu acho que é catórofo. Eu passei uma situação, assim... Quando eu cheguei em 94, aí, antes de o apartamento ficar pronto, eu morava num hotel, né? Aí, eu passava o dia todo treinando, ia para a escola aprender holandês, à noite, eu vinha para jantar. Você ia para a escola aprender holandês? Ah, então, a brincadeira está ótima para ele, pai. Aí, chegava no hotel cheio de fome, eu não sei ler inglês e não sei falar holandês. Lá vem, lá vem. Eu apontava no cardápio, daqui a pouco eu vinha... A história. Daqui a pouco eu vinha, sabe o quê? O quê? Abacate com tomate e uma salada. Falei, misericórdia. Lá na Bahia, moqueca de peixe, rabada, aqui a bada, feijoada. Rabada holandesa devia ser boa, hein? Aí, eu não decorava, no dia seguinte eu voltava e apontava de novo. Eu fazia... A mesma parada. Aí, um dia eu peguei, desenhei um monte de arroz, desenhei uma vaca. Desenhou o quê? Vaca para dizer que eu queria comer carne. Se você estivesse na Índia, eu estava ferrado, viu? Você desenha bem? Nada, mas o cara... Ah, eu quero ver. Cadê? Não, o Gastão entendia. Não, cadê, traz aqui. Aí já é demais. Traz aqui. Muito obrigada. Como é que desenha? Peraí, para desenhar aí, não. Com o dedo? Desenha com o dedo, vai. Olha o que é tecnologia. É, agora você... Desenha. Agora, com o dedinho mesmo, vai. Como é que é o arrozinho? Olha o arrozinho dele, Tadinho. Um monte de grãos, cara. O que é isso? Um monte de arroz. Esse é o seu arrozinho? É, um prato de arroz. Um prato de arroz, gente. Aí. O seu arroz parece um chuveiro. Eu nunca desenhei. Parece uma pizza. Aí, agora a vaca. Como é que faz? Parece uma pizza também, né? O que é esse bicho? É a vaca? É. Gente, isso não parece uma vaca? Parece um óculos com um negócio de... A vaca holandesa pintada. Essa é a vaca? Uma vaca. Isso não é uma vaca. É uma vaca holandesa pintada para arroz. Gente, eu nunca vi uma vaca tão feia na minha vida. Aliás, eu já vi várias. Já pensou se tivesse o dor de desenhar e pintar e jogar? Não, mas eu adorei o seu arrozinho. O arrozinho parece uma pizza. Não, olha, eu vou falar o seguinte. Você de desenho não foi muito bom, não. Melhor a gente ir de cardápio. Vem que aí o povo pode fumar maconha lá dentro dos cafés. Como é que funciona lá o negócio? Fumar um baseado, fumava nos corpos. O pessoal tem cardápio de fumo. Cardápio de fumo, né? É. Você pegava aqui assim, você entrava nos coffee shop e aí vinha o cardápio e você falava, ah, quero fumar uma maruana lá da Rússia, uma do... Como é que é o nome? Mas é, eu nunca fumei maconha, estou falando assim. Não, que poderia. Mas tem lá o cardápio de fumo. Já vem apertadinho? Ah, vem tudo pronto. Não, para. Você pode dizer, ah, de onde você quiser. Ah, um baseado do Brasil. Não. Um do Chile. Tem vários... Ah, tem. Mas só pode fumar dentro do lugar, não pode sair na rua fumando. Esse negócio de restaurante, lugar público, assim, mais nas praças, a polícia controla muito bem e o índice de violência é quase nenhum. Que loucura isso também, o pessoal fica melezado, né? Fuma tanto que sai de lá, quer cair na rua, não faz mais nada. Cheguei de quinta-feira mesmo, eu saía para ir para os embalos, pô, você via todo mundo louco na rua, assim, mas sem violência, sem nada. Isso é bom, né? Pouco, não tem assalto, não tinha nada. Eu saí da Bahia, eu não sabia, no primeiro dia que cheguei na Holanda, fiz os exames, deu certo, o pessoal já me levou num show de Laura Pocini e é do Ramazzotti. Eu nem sabia o que era isso na minha vida, eu sabia que era de Balada, Margaret Menezes, Daniela Meclo na Bahia. Ah, mas também... Aí você vai começando a aprender. Você sabe que toda mulherada adora baiano? Eu... É, porque mesmo quando diz que vai dar rapidinho, a demora. Foi para a Holanda há quantos anos? Um 17, 16 meses. Muito novinho, gente. Isso aí, hoje não, hoje os caras já saem com 15 anos para fora e não sabiam o idioma. Mas eu nunca fui analfa, né? Não, o cardápio você entendia. A dificuldade maior foi na língua nos primeiros meses e depois foi... Eu vou fazer uma brincadeira com você. Você vai escolher, tá bom? Vai escolher o quê? A comida, amor. Ah. O cardápio, vou mostrar aqui. Temos o cardápio em quatro idiomas, veja. Olha lá, ó. Francês, italiano, holandês, né? E um... Esse aqui, essa bandeira do Kuwait, ok? É um árabe. Então, você vai... Você já foi para esses lugares. Esses quatro países aí. Ótimo. Já fui eu, joguei. Então, tá aqui, ó. Você vai escolher a comida. O que que eu vou comer e o que que você vai comer? Tô ferrada. Nossa, eu tô ferrada. Tô vendo que eu vou comer a bacana... Eu não sei o que... Bavete! Meu Deus, eu não sei. Eu nunca comei esse negócio aqui, não. É. É, esse é o... Você escolhe o que eu vou comer, vai. Não, eu não sei o nome de nenhum aqui. Não, mas você vai ter que escolher. Na França, na Itália, espagueto. Espaguete é toda hora. Não, não. Aqui não tem espaguete. É o que tem aí, ó. Então, tô com você na Itália aqui, então. Vamos lá. Então, vamos lá. Pedi um gombo. O que que eu vou comer? Pombo. Pombo? Pombo? Deixa eu ver o nome do meu. Não, agora você... Eu sou gigolota. Não, não, não. Você que vai me bancar. Escolhe. Não, não, não. O que que eu vou comer? O gombo? Eu que já quero comer a mulher. Não quero comer isso aqui, não. Então, escolhe pra mim o que que eu vou comer. Escolheu o gombo pra mim e... E você não apontava? Fazia que nem eu quando era criança, que eu ia pra Disney? Ah, então. Tá vendo aí? Qual que é pra você? Aponta aí. Eu vou comer... Vai, um holandês, então. Vai comer um holandês, Vapeta. Vapeta, sou medo de estar comendo um holandês. Eu vou comer o italiano, tudo bem. Mas você comer o holandês, você tá pegando mal. Já tá com o italiano, hein? Garçom, por favor, os pratos. Eu tô comendo o italiano, ele está comendo um holandês. Que eu não sei dizer isso nunca. Então, esse é o meu, né? Calma, não vou abrir ainda. Esse é o meu italiano. Ó, tá com uma cara boa. Tem até um... É de verdade mesmo, tô pensando que era só pilha. Tem uma voz minha saindo aqui, ó. Eu achei que era só pilha. Tira o Guaraná, Vapeta, que ele vai colocar o seu. Esse é o meu italiano e esse é o seu holandês. Eu sou baiano. Ok, vamos lá. Uau. Ah, você deu bem. Vai, pega aí, eu tô comendo gelo. Pô, tô de sacanagem. Vapeta, o que que é isso? Tu pediu gelo? Gelo com quiabo. Você pediu gelo com quiabo? Bora. Vamos começar. Já tô indo no meu. Olha lá, a educação. Não. Traz o outro. Acho que você não curtiu muito esse aí. Traz o outro. Viabo é ruim? É muito bom. Nossa, uma delícia. Tô amando. Esse era bonito, era o bavete que você não pediu. O francês. Néas francesas são boas, mas nem a comida. Tô amando. Tô amando. Tô amando. Tô amando. Tô amando. Tô amando.